E aí, vacarama do canal! Mais um vídeo pra vocês! E hoje eu tô aqui em Nijon, que doutor Otácio tá quase chegando pra tá fazendo mexendo nos dentes da eggninha nossa, Lady Steel ela deu uma sentidinha, aí provavelmente pode ser os dentes mas também a gente não sabia não, ela nunca foi de ficar nibaia aí agora talvez ela deve tá sentindo e até deu um probleminha na ranilha dela mas aí agora, como o Jon tem as mangas aqui ele tá deixando ela comer e tá soltando ela ele e Lázaro, né? Lázaro virou o gerente aqui da fazenda agora aí ele tá soltando, traz ela pra comer, dar ração e tal e solta ela, porque como ela nunca foi acostumada de ficar presa na baia aí ela começou a sentir, mas agora ela já tá bem melhor já tem um tempinho que eu não filmo ela mas aí hoje eu vou tá filmando doutor Otácio mexendo nos dentes dela e bora que bora, né? Bora filmando pra vocês já vai curtindo o vídeo, vai querer se inscrever no canal tá tendo boné do Vaquer atualizado tem esse modelo aqui e tem vários outros modelos aí modelo bem bacana que eu fiz agora e com a qualidade bem top quem comprou aí uns anos aí atrás uns meses aí atrás provavelmente tá com os bonés já ruim mas esses agora vem com a qualidade top e com o mesmo preço infelizmente a gente não tá com o site mais pra tá colocando frete grátis pra vocês mas tem a garantia aí do mercado livre que a gente envia para todo o Brasil e dependendo da sua conta, né? do mercado livre ou da Shopee você consegue frete grátis aí junta você e seu amigo aí e mais outra pessoa aí pra tá comprando aí você compra dois aí já vai frete grátis tá tendo o chapéu também mas o problema é que o chapéu já acabou eu nem tô anunciando muito dele não porque já acabou e já mandei fazer mais aí vai chegar só daqui uns 15 dias aí tô com um moletom aqui também do Vaquer atualizado é que um dia tô rendendo até cueca do Vaquer atualizado mas bora vender, né? muita gente pediu mas esse daqui eu só fiz pra fazer o teste fez um pra mim e um pra Ju só pra fazer o teste aí não vai dar pra esse ano que o frio já tá quase acabando vai ter que ser pro ano que vem mas comenta aí se vocês querem moletom do Vaquer atualizado e ficou com a qualidade até boa então chega de enrolação curta o vídeo se inscreva no canal compartilha para seus amigos que hoje vai ser o dia de Doutor Otácio mexer no dente da Lady Steel ah, e ela tá lá embaixo na manga vou ter que ir lá pegar ela e depois trazer que daqui a pouco, né? o Doutor Otácio já tá chegando aí senão atrasa ele e também no próximo vídeo já vai ser fazendo ultrassom na regrinha de Magno Rocha bora ver quantos meses que ela tá ela tá com cria que esse dia pegou na barriga dela sentiu o bichinho mexendo aí é só pra ver quantos meses mais ou menos que ela tá pra gente já deixar ela de de repouso pra não não acontecer nada, né? com a cria porque quando ele comprou ele já comprou só a égua aí o rapaz falou assim talvez ela tá com cria e realmente ela tava aí vai ser de um carralo manga larga o Magno falou que não vai ficar provavelmente fica, né? mas não vai ficar porque senão vai ficar com muitos animais na roça ele vai esperar ela ela parir pra depois colocar com os cavalos, né? que ele tenha as coberturas então chega de enrolação nesse vídeo também não sei se é nesse ou já no próximo o John vai abrir um poço aqui na na fazenda dele aí provavelmente a gente vai tá filmando aí no momento que a água sair eu não sei como é que funciona mas bora que bora nem nunca vi abrindo poço mas o rapaz já tá vindo com o caminhão com os apetrechos pra tá fazendo a perfuração e abrindo o poço então chega de enrolação bora que bora pegar a Lady Steel pra gente tá deixando ela quietinha vai dar uma escovadinha vai ficar mais arrumadinha então bora com a gente o agrama tchau! aqui no CT de John tá evoluindo chegou mais um animal deixa eu entrar aqui com licença aqui chegou mais um animal aqui pra John tá mexendo os carralhos é bonito ah menino olha a anca dele você tá todo bonitão viu bonito você mesmo viu rapaz olha o peitoralzão dele ah menino eu esqueci de onde que ele veio ele é top demais viu agora eu vou descer aqui na manga pra pra tá pegando Lady já vai descendo me viu vai descendo olha o Comanche aqui também tá acompanhando a Comanche nova aquisição de Aristide e Fran Vieira os cavalão aí cavalão que era de Fabrício é é é é um grande mas olha onde a boreta tá lá embaixo pegar você não é parecido metido aí vai crer a mãe olha lá ai eu odeio pegar a carne em manga Diana tá ai eu contei não virar a câmera não Diana tá ali em cima ali ó a crama tá no outro piquete lá mas aí tá aqui vai deixar eu pegar não bora ver vem cá fia deixa eu pegar você vem cá metida bora no dentista ah parecida ó menino fica bonito ó eu ferrei ela fica alumiando bonito vou ter que dar um banho vizinho nela que ela tá suja soltou ela aqui pra baixo vou lá pro curral senão a gente vai dar o len em mim aqui e ele tá fechado aqui pera ainda pode ser lá agora velho nem te chamei agora você deve pegar triscar no seu né metido se não você tá ligado é choque com licença aqui meu filho agora você tá aí atrapalhando a carrala ó tem também esse daqui ó esse carralão aqui ele já apareceu aqui no canal mas aí o dono voltou com ele pra cá também o carralão é bonito também é forte a carrala ah então você também né você quer que aparece mostra o ser a menina esse daqui é a ruivinha daqui sai daqui carrala vai cruzar aquela não não sai menino é tão ruim pequenininho né ai menino é bonito ele tava correndo de esteira ele tava batendo esteira bom carralo bom demais ai agora o dono dele falou que vai iniciar agora é pra puxar bonito aí ó ele vai começar a mexer ali ó abrir o poço eu achei que era lá embaixo mas ele tá quase aqui na frente filmar ali vou filmar muita coisa aqui pode ser que o povo não goste né aí é dois meu irmão dois caminhões tá pega localizar é ele fecha no lugar nossa que massa é vagranão enquanto o doutor tá assim não chega o rapaz chegou aqui pra abrir o poço é interessante viu você tá vendo onde que que a água tá pra fazer a perfuração é interessante você viu com o ferrinho deixa eu dar uma escovadinha achei que o doutor tá assim tinha chegado aqui mas não chegou ainda não dá uma escovadinha aqui na água dá uma escovadinha nela aqui a grama não tá suio nossa senhora ó o ferro dela vai caramba como é que tá ficando ela já tá nascendo o cabelinho branco ó mas ficou bonito é nossa tratar dela bem direitinho agora aqui os próximos final de semana aí vai caramba já vai ter um bolão que a gente vai tá participando e ontem eu corri com ela menina correu bom correu bom vou tá deixando a ceninha aí eu coloquei só no instagram nem filmei não derrubando um boizinho aí vou colocar aí pra vocês verem derrubou bom terminei de dar uma escovadinha nela já mudou a cara totalmente é menino agora eu vou tá pegando o formal pad ali pra tá passando nela quem assistiu os vídeos passados viu que eu mostrei que a ranilha dela tá tá bem ruim como é que tá aqui ó mas já tá bem melhor esse treino não era pra tá desse jeito não eu vou tá passando o formal pad da limpadinha aqui e passando o formal pad esse treino tem que ficar bem durinho senão atrapalha ela e o bicho é caro menor sessenta e quatro reais o tal do criador de égua é outra égua né né tal do criador de égua é outra égua ó sessenta e quatro é um negócio ah meu deus mas você dá trabalho a vida né quer ver o bichinho bonitinho é quer ver o trem bonitinho tem que gostar mesmo ainda mais que tava precisando né machucado hum tem fé o ruim de fazer dois vídeos pra vocês no mesmo dia que tem hora que tá um imprevisto é tô com outro boné aqui que doutor tá assim em vez de vir pra cá até ele veio né na hora que eu tava mexendo aqui com 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 o láser aqui nós teve que mexer ali no negócio pra abrir pros caminhões entrar aqui aí doutor Otácio acabou chegando aqui viu que não tinha ninguém desceu lá pra magnim aí nós desencontrou mas o pessoal já tá abrindo o buraco ali ó vamos ali filmando pra vocês mais ou menos tem um poeirão ali menino doutor Otácio já tá chegando já tá escurecendo escurecendo assim né o sol já tá se pôndo mas acho que vai dar tempo da gente mexer já fez o ultrassom da égua mas vai sair no próximo vídeo aí pra vocês com outro boné aqui ainda eu fui lá o cabo do acelerador da moto aguarde vai sair no próximo vídeo aí pra vocês o cabo do acelerador da moto ainda deu um probleminha mas bora que bora ó o pessoal aí ó tá abrindo o poço aí vaca da mão e é o lugar que eu ia tá abrindo o poço ó e tá quantos metros 16 16 metros aí troca a broca agora aí então já tá perto das águas já tá perto da água ou não e aí aí vaca da moto é o dia já tá acabando mas bora tentar vim amanhã aqui na hora que der da água que diz que é bonita na hora aqui demais viu dá no ponto da água mesmo quando abriu o trem quando abriu o trem chega na água e isso diz que é uma felicidade grande mas o dono da terra né que tá abrindo o poço é massa demais tem muitos problemas né ainda mais aqui pra nós né tem água assim disponível de dentro pois é e aí doutor hoje vai tá mexendo na reguinha vai lá na outra né vai tá mexendo o dentinho dela pra ela deixar comer miosinho dá uma melhoradinha na boca é nem eu tô indo dentista a ega minha tô com dente não tem redado de um jeito nesse dente velho aqui não esse dente aqui velho quebrado nós extraímos também não extraí não extraí dói demais sem anestesia sem nada a maria toma uma pinga é mesmo né toma uma pinga e boa sorte pega alicate mas agora doutor você vai tá mexendo na reguinha esse vídeo vai ficar um embaraçado eu já tô com outro boné já tô meio alegre nesse vídeo já tô com o bolé seu é hein magninho já tô meio alegre nesse vídeo será por quê será por quê eita nossa mas doutor tá aqui Lady Steel tá ali igual doutor como vai ter que tem que sedar né tem pois é hoje já não corre nela não mexe com ela não né não não é bom não e nem a ração seca hoje ah não pode dar razão não mexer pra amanhã ah tá mas amanhã já pode começar os trabalhos de novo né normal é eu tava pensando de já fazer esse vídeo já eu mexendo com ela mas não vai dar não quer que fazer ela pra cá acho que é ali dentro ali acho que é melhor né doutor é Lady Steel eu ia filmar os meninos mas magninho foi fritar um torresmo lá e foi dar água gelada pra nós água fria aí Lady Steel tá aí ela já tá em outro lugar que os meninos até tiraram dela de lá de dentro e o pessoal tá lá treinando John já chegou e tá ali passando os animais uma renca de gente lá Yuri Pressão tá acabando de chegar aqui ah Yuri Tux ae meu patrão bom animais e aí tava dando um request bash aí dando um talento ali aí sim não pode parar não que as corridas de voo tá chegando tá chegando e o bichão tá em ordem tá em ordem tá em ordem tá em ordem tá certinho lá agora eu vou guardar guardar dá o de comer né e aí meu cumpadre bom né bom demais tá pronto pronto e preparado ó como é que é magninho eu não rasco o céu também não daqui um dia lembrando que vai ter vai ter um bolãozinho é fácil aqui magninho vai fácil pronto tá indo macho lembrando que daqui um dia vai ter um bolãozinho vai ter um bolãozinho pra nós estar mexendo bora ver se vai dar certo eu pelo jeito essa égua acho que nunca mexeu com os dentes nunca conversei com o dono direito era pra mim ter ido lá na fazenda do ex-dono dela né mas até hoje a gente não foi quero ver o potro diz que ela tem um potro muito bonito quero ver o potro dela e bora que bora doutor Altacir já tá mexendo aqui nos trem nos apetrechos Jonathan já tá vindo ali já tem um pessoal novo aí também fala filha e olha e aí Jonathan ele chama ele no tupete dela que tá meio revoltado não passa no gel o problema dela é que é isso um tupete dela pois o que eu gosto dela é isso que ela vinha igual o cavalo meu ficar na fronja 25 não mas aí que é bonito ué 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 que dia achei isso aquela vez não tinha isso não parece mas daqui é pra limpar a boca ah tá a seringa hum aí Magninha disse que a seringa do do covid é aquela nossa não quer não eu não tomei café agora não tá certo também café não dá certo não né não mexendo no dentinho dela vai ficar vida demais ó você tem que derrubar pelo menos um boizinho no bolão viu que nem eu tô indo no dentista e eu tô levando o cê trazendo trazendo nem levando tô trazendo o dentista especialmente pro cê pode aplicar o trem na véia dela pra ela relaxar com essa daí na boca dela nunca quer passar aqui? passar é isso pra dar um palco pra não só que aí que quer ela chega ali na seca e para hum 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 oh parece que ela tem um dente grande né hum ou não é não ah não é o dente do lobo não né é o dente do lobo não ah pô é mola e premola tá precisando doutor só tá com as tristas mesmo viu baqueiro hum hum e vai formando a famosa palatite é que é o atravage né é a travage que o povo metia a faca metia a faca antigamente isso então agora entrar com o anestésico hum e grosar as tristas do dente hum dá uma grosadinha nessa pá igual da outra vez que eu fiz da da egomia da outra egomia cê cê falou que isso é indicado fazer em seis meses? ou uma vez no ano? como é que é? dependendo do caso seis seis meses seis seis meses né mas se tiver bem tranquilo uma vez no ano fica rezado hum igual pelo jeito aí não dá pra saber se ela já mexeu não né ou dá pelo jeito não não né desde quando ela nasceu tá desse jeito né ah menino onde é que você encontra vai queira um ferro ladu faz a propaganda aí você vai você que é bom vai que você ganha um ferro também vai 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 volta lá moça não sei o nome é um burro quincas eu te perguntei se você está lá quincas que remédio que é esse aí doutor essa poção mágica detomidina detomidina é eu não comecei a dormir dormir? é pra dormir mesmo isso o bicho é bom na na agulha né parece até doutor isso não depende nada foi aí agora você quis ficar muito valente professoria que ela está se rariz tem que falar é que é aqui tá achando quando eu vou correr eu vou dar um ml desse remédio pra ela tá bom tá bom ah um bridão bom aqui é a prova de resistência viu e aí macho você que é o dono da máquina aí aí sim parabéns aí beijos a deus deus ilumine é show isso é de onde? é nóis eu sou de Mons Claros Mons Claros? Mons Claros vem aqui hoje pra dar uma passadinha aí sim viu irmãozão é show viu parabéns obrigado valeu tchau ai mas você ficou mocinha achei menina ficou quietinha ai boca aberta como é que não fica? chega a ficar com a língua adoro nem vau aí reserve aqui quando o como é o nome do dente? como é o nome do dente? Ah, tá. Mas mesmo pra atrapalhar. Ah, não tem função nenhuma, né? Vou diminuir dois anos dela aqui, meu vaqueiro. Dois anos? Ah, Maria, ela já tá dando trabalho velho, diminuindo os anos dela. Meu Deus. Então, agora eu posso falar que ela tem cinco anos que for pra vender ela? Pode. É menos. Você pode falar que ela tem dois. Dois anos. Uma potra nova. Uma potra nova. Uma potra nova. Uma potra nova. Já tem filho com três? Ah, não é uma potra. Olha a cara aqui. Ah, eu odeio esse cara. Que dia que ela sai agora? Que cara desse jeito? Ai, menina. Ele tá vendo uns seis de nós também. Essa é nós bebendo. Ressaco na nós bebendo. É, nós bebendo desse jeito. Aí o povo fala assim, você bebe é muito valente e eu bebo. É. Sentado na mesinha do boteco. Aí o vagrama, o doutor Tassi já finalizou, já guardou, limpou os equipamentos, esterilizou, né? Que tem sempre que esterilizar, né doutor? Graças a Deus tudo em ordem. Tudo em ordem. Tudo em ordem, né? Agora é só passar o pix. E o dono da égua chora. Eu bebo da branca, bebo da amarela. Só não bebo das duas, porque não dá essa da goela. Mas parece que você tá bêba. A grinha tá bêba. Bebeu uma cachaça. Que é essa? Quebrou o cabo. Agora como é que eu vim? Boa gente, João. Boa. Passa ideia. Você sabe como eu acelerei não? Não. Com certeza você nem ia fazer isso não. Você ia ficar parado, né? Aparentemente sou. Olha o meu acelerador aqui. Ah, moço. Eu fiquei lá esperando. Eu falei assim. Na hora que eu passei aquela cancelação. Eu acelerei. Quebrou o cabo. Já fez isso comigo também. Aquele dia que eu tava vindo aqui com o meu peixe. Você lembra? Marcos fez? Agora já era. Aí eu fui lá e voltei aqui empurrando lá em casa. Subi aquela subida toda lá. Empurrando essa boca. Aí eu fui lá e liguei para o outro lado buscar. Por isso que eu não gosto de pegar nada. Tudo que eu pego emprestado tem que dar um... Tá vendo? É. Força também. Aí vagrama doutor Otacinho já mexeu ali no dente da égua. Eu vou tá filmando ali agora para vocês. Na hora que eu vim aqui eu tava tirando a broca para colocar a outra. Aí não tava perfurando não. E agora eu tenho que tá saindo uma fumaceira ali menino. Fumaceira não. É uma poeira né? O trem tá indo longe. Vou filmar aqui para vocês verem. Bora! E aí Júnior Latésio. Cuidado que você não cair velho. Eita! E tem freio de mão. E aí velho. Gostou do celular? Cadê? Já colocou o WhatsApp já? Colocou ainda não? Cadê? Não arrumou o chip não? É. Agora esse bichinho tá atualizado. Arrumei um celularzinho para ele. Vaquerão. Tem um celularzinho para ele. Aí o bichão tá atualizado agora para assistir os vídeos. Os meninos tudo tinham celular e ele não tinha. Aí eu fui arrumar um celularzinho para ele. Olha o poeirão que tá fazendo. Vamos lá! É, Vaquerão. Eu conversei com o rapaz ali. Ele falou que já furou 24 metros. Aí hoje não termina não. Vai terminar só amanhã à tarde ainda. Ele falou que começa a achar água com 60 metros. Olha o poeirão que tem. Arrumei. O poeirão ainda tá indo lá na casa de Magni também. Olha. Tá muito perto desse trem não. Mas aí já tá escurecendo já. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Fez a confusão. Eu não sei qual vídeo que eu vou colocar essa parte. Mas eu acho que essa parte aqui já vai ser do vídeo. Tô mexendo no dente da égua. Porque foi o mesmo vídeo. Deu mexendo no dente da égua. E o ultrassom da égua de Magni. Eu não quis colocar junto. Porque era novo. Era um vídeo muito grande para vocês. Aí eu quero dividir em dois. Porque a gente vai numa viagem. Tá querendo ir lá na Vitória da Conquista. Lá no Nazaré Ranch. Filmar a disputa do. Do Marreta. E do Jack Holland. A gente vai tá indo lá viu. Aguarde vai caramba. Mas provavelmente. Não sei se saiu ou vai sair um vídeo. Da gente explicando direitinho. Como é que a gente vai. Porque a gente tá. Querendo não. Um custo muito alto. A gente sair daqui de Minas. Pra ir lá. Pra Bahia. E a gente tá correndo atrás de uns patrocínios aí. Mas. Bora que bora. Meu preparo tá ruim velho. Tem que voltar pra academia. Meu gente. Não vou sofrer um infarto. Tá doido. Mas então é isso. Eu quero mais. Eu já vou finalizar esse vídeo aqui. Não se esquece de curtir. Compartilhar. Se inscrever no canal. Depois o doutor Alta C. Vai tá fazendo. É. O exame. Coletando o sangue lá da égua. Pra tá fazendo o exame. Dela. Olha o poeirão. Essa poeira tá lá no Magnin. É. Aí depois o doutor Alta C. Vai tá fazendo. Coletando. Igual eu falei né. Coletando o sangue. Vai tá fazendo. O exame de anime e morro. Da éguinha lá. Mas. Se você assistiu. Até aqui comenta. Fumaça. Não. Poeira. Poeira. Se você assistiu até aqui comenta. Poeira. Que eu vou saber que você assistiu. Até o final da grama. Então é isso. Não se esquece de curtir. Compartilhar. E se inscrever no canal. Valeu Hakadama. Tchau. Tchau. Tchau.